Olá a todos do canal, Adriana Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Galera, de 0 a 10, que nota que vocês dão para o canal Elizeu Silva TV? Quero saber a sua nota abaixo. Bom galera, a gente vai falar sobre o Cupido, né? Que infelizmente vai deixar o canal muito triste, né? Mas a vida que segue, né? Inclusive, se o Cupido continuaria, né? Seus shows, que ele canta muito bem, toca violão. Muito bem, que não deve desistir de seus sonhos, né? Não deve desistir de seus sonhos. Ele é muito grato. Agradecer aos inscritos e inscritas do canal Elizeu Silva TV. Pela casa, pelos móveis, pelas conquistas que teve no canal. E isso é muito importante, né? Ele ser muito grato pelas ajudas. Galera, vocês gostaram da despedida do Cupido, né? Que ele vai sair do canal. Ou vocês queriam mais vídeos do Cupido? Quero saber nos comentários abaixo. Quero saber a sua opinião. Se eu fosse o Elizeu, eu manteria ele no emprego, né? Nas construções da casa. Arrumava ele. Algum serviço para ele no canal. Ou nos bastidores, né? Ser um cameraman ou então... Um operador de áudio, né? Daria certo. Galera, qual a sua opinião? O Elizeu deveria deixar o Cupido trabalhando no canal junto com eles ou não? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários abaixo. Tá certo? Também deixe sua nota de 0 a 10. Que nota que você dá para o canal Elizeu Silva TV. Quero saber a sua opinião. Valeu, aquele abraço. Estamos juntos e misturados. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, aqui no nosso canal, Adriano Araújo. Sempre junto e misturado com muito amor e carinho, tá certo? Espero que dê tudo certo, né? Na caminhada do Cupido. Espero que o Elizeu volte atrás, né? E que arrume um serviço para ele nos bastidores. Ou então nas obras, né? Para ajudar nas obras que ele estava fazendo. Ajudando nas obras. Mas, se o Elizeu decidiu, né? Se os inscritos também decidiu. Não sei se totalmente as pessoas decidiram. Se vocês discordarem, você deixe aí nos comentários que o Cupido deveria ficar nas obras ou nos bastidores do canal. Qual a sua opinião? Quero saber a sua opinião que é importantíssima. Também quero agradecer aos novos inscritos e inscritos aqui no nosso canal. Adriano Araújo sempre nos apoiando com muito amor e carinho, tá certo, galera? Tamo junto e misturado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e aquele abraço.